Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e famosos Bruna Gomes e a DJ Rita Mendes no evento da Coconut. Vejam! Quanta lá, meira! Ah, que ela não pode escutar uma música por aí, já está. Gostaram? Então deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já!